O flagrante tá no fundo falso da Volvo, a peça bloqueada no forro, chutei de verdade no ano novo, tô pisando na neve, pé na porta de 2018, na pretensão de ter tudo em dobro, os bico nois é silencioso, inveja tem sono leve, hoje eu só quero festa porque já sofri muito na caminhada, na boca de quem não presta, quem é bom não vale nada, eu só quero o que interessa, a rota tá calculada, mas tem vários que me testam, mas melhor pular na bala, um brinde pra nós que correu atrás, que falou de menos e trampou demais, coração voraz, minhas orações nunca foram demais, fez os inimigos cair pra trás, muita fé no pai, pai, um brinde pra nós que correu atrás, que falou de menos e trampou demais, coração voraz, é, minhas orações nunca foram demais, fez os inimigos cair pra trás, muita fé no pai, essa aqui ó, essa é o PP da VS, essa é o PP da VS, o flagrante tá no fundo falso da Volvo, a peça bloqueada no forro, chutei de verdade no ano novo, tô pisando na neve, pé na porta de 2018, na pretensão de ter tudo em dobro, pros bico nois é silencioso, o que interessa, a rota tá calculada, mas tem vários que me testam, mas melhor pular na bala, um brinde pra nós que correu atrás, que falou de menos e trampou demais, coração voraz, pai, minhas orações nunca foram demais, fez os inimigos cair pra trás, muita fé no pai, pai, um brinde pra nós que correu atrás, que falou de menos e trampou demais, coração voraz, é, minhas orações nunca foram demais, fez os inimigos cair pra trás, muita fé no pai. Obrigada. Obrigada. Obrigada.